Agora, vamos falar de economia, escola e de um setor que está movimentando muito a geração de empregos, porque Curitiba está vivendo um boom no mercado imobiliário. E os imóveis na planta respondem por boa parte das vendas de alto padrão. É curiosa essa informação, inclusive porque preços mais em conta e possibilidade de personalizar o imóvel atraem bastante a clientela. Mas esse tipo de negócio exige uma coisa, atenção redobrada. O Valdir é empresário e já comprou cinco imóveis para investimento. Agora ele resolveu adquirir um apartamento de alto padrão para morar. Vai desembolsar em torno de dois milhões e meio de reais. Como não está com pressa para se mudar, preferiu comprar na planta. O preço mais em conta também pesou na decisão. E o que me fez decidir comprar imóvel na planta, primeiro, a facilidade de pagamento. Que você pode se organizar financeiramente para estar adquirindo um imóvel de valor maior, que é o caso desse imóvel, um imóvel de alto padrão e de luxo. De acordo com a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a venda de apartamentos na planta cresceu 15% em Curitiba. Mas não é apenas a economia que chama a atenção de quem compra imóveis nessa modalidade. Uma das vantagens de se comprar o imóvel na planta é a possibilidade de personalizar ao gosto do cliente. Quem comprou este imóvel aqui, por exemplo, pediu a instalação de uma banheira, além de uma sala de jantar gourmet. Esse mercado está movimentando muito o luxo e o alto padrão. Hoje a gente está entre a quinta maior capital do Brasil, tá, nesse sentido. Tanto na parte de população e como de PIB. Então isso traz referência nesse sentido. Não é só o público de Curitiba, e sim o pessoal que vem a investir na cidade. Apesar das vantagens, a compra dos imóveis na planta exige alguns cuidados. É muito importante que o comprador olhe a reputação da empresa. Busque informações sobre o histórico da construtora, suas obras entregues, toda a sua reputação no mercado. Também é muito importante a análise da documentação dessa incorporação. O registro, o memorial descritivo, todas as certidões da empresa. Caso de dúvidas, muito relevante seria procurar um bom advogado auxiliar nessa busca. Optei por uma incorporadora construtora hoje renomada no mercado, que trabalha com seguro de entrega durante a construção, que isso dá uma garantia para nós, compradores e investidores de imóvel. E se em 2022 o mercado imobiliário teve um crescimento importante, a expectativa para 2023 é ainda melhor. 2021 foi o principal ano, foi o melhor ano da história do mercado imobiliário, e 2022 o segundo melhor ano da história do mercado imobiliário. Naturalmente, isso foi um momento de pico, que não deve se repetir numa mesma proporção. Mas nós estaremos num platô muito superior do que a gente estava vendo antes da pandemia. Então, vamos lá.